Mas infelizmente, temos um garçom, um jumento aí que tá mostrando quem ele é, ele é isso aí, burro safado. Os atletas antigos jamais vão ser superados por essas merda que estão aqui das peculiaridades. Da qualidade que tiveram o verão, e desse aqui que parece um vizouro. Olha os apelidos desse vizouro. Os apelidos, os apelidos, os apelidos. E estamos aqui na consideração de respeitar um dos maiores atletas aqui, que foi Geroncio, um atleta antigo, que treinou com a gente e ainda hoje treina, porque jamais ele vai deixar o físico cumprido. Boa salva de palma, senhor Geroncio. Tá na mente, tá na mente. Se isso aqui não funcionar, porra, mas aqui tá na mente. É o que vale, a mente comanda tudo. Tá acabando, tá acabando, até onde que vem, até... Vamos apresentar aqui o Calígula. Tchau. O maior imperador romano. Até a próxima. Você sabe que o Calígula matou a mãe, matou as irmãs. Deixa eu matando. Deixa eu matando. Deixa eu... Até a próxima. Até a próxima. Daqui a um ano nós estaremos aqui com todo mundo. Daqui a dez anos, rapaz. Daqui a dez anos. Eu lembro de inscritos aqui. Oke? Quem folha tá aqui? Tem alguém que Bronco é o que eu te debo. T Mireya. Fantasma remapertou, trampasCarece.